Galerinha linda do Snapchat Me perdoem pelo sumiço E eu vou tirar a barba daqui a 10 minutos Graças a Deus, amei Senhor, amei Eu nunca deixei crescer tanto isso na minha vida Olha isso aqui, olha isso aqui Tô me sentindo um véio Eu não sou véio, eu sou dolecer Sério mano, nunca deixei crescer mesmo Olha o bigode, tá muito grande Tá tudo muito grande, ó Se liga, eu vou fazer a mágica do Snapchat Fiquem olhando A mágica do Snapchat é o seguinte, ó Reparem, ó, 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 ó Amei Senhor, amei Quem é que tá com o ovo operado também? Quem é que tá com o ovo operado que tirou o ovo? E agora não pode mais ter filho É o Beto que tirou o saco, gente, tadinho Não pode mais ter neném Fala aí, galerinha do Snap Tem um recado pra dar pra vocês Na verdade, vários recados Então fica nesse Snap Tem a ver com o 18 do Maris Que tá chegando, gente Vocês não podem perder Tenho muitas coisas pra falar pra vocês Falando que já tá vendendo o ingresso do 18 do Maris E que já tem várias presenças confirmadas João Guilherme, Beca Pires Sofia Oliveira Meu Deus Tem mais também, ó, Camila Loures Tem Alex Mapelli Mano, tem muita gente que vai tá presente E vocês não podem perder Vai tá um monte de galera A gente vai celebrar o meu aniversário Pra cantar parabéns Vai ter bolo Vai ter música Muita música Muito funk Pra nós rebolar até o chão, né Meu trabalhadorzinho mais bonito Organizador mais lindo Ele que tá organizando o seu do Maris, ó Não sai desse computador, gente Meu Deus Ele fica assim o dia inteiro, viado O lugar onde vai ser o 18 do Maris Ainda tá sendo confirmado Já temos várias opções aqui A gente tá escolhendo a melhor Até pra vocês E pra nós Pra todo mundo Vai garantir seu ingresso Porque, mano Já tá vendendo muito Lançou ontem E sem eu divulgar em lugar nenhum Já vendeu muito Muito Tá vendendo pra caralho Então eu vou dar esse conselho pra vocês Mano, garantam já seu ingresso Compre Peça pra mamãe e pro papai Pra garantir esse ingresso Vai tá muita gente lá Vai ser muito foda E eu quero todos vocês no meu aniversário Vou mostrar pra vocês Como faz pra vocês garantirem o seu ingresso Onde que pode comprar E, enfim Vou mostrar pra vocês agora Se você precisa de um notebook Ou de um celular E de uma mamãe Precisa de uma mamãe De um papai, de uma tia De uma vovó De um vovô De você mesmo Se você trabalha Enfim Vou mostrar pra vocês Como faz pra vocês garantirem o ingresso E vamos que vamos Vocês vão entrar aqui no Google Pelo seu notebook E vai colocar Ingr... Se Assim, desse jeito, ó Ingr... 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 Esse site aqui, ó www.ingresso.com Entre nesse ingresso.com Pronto, ó Entrou no ingresso.com Você vem aqui, ó Buscar eventos Tá aqui, ó Entrou o site Aí vocês vêm buscar eventos Aqui no... Tá aqui, ó 18 do Maris Aí já vai aparecer automaticamente aqui, ó 18 do Maris De São Paulo Vocês já clicam Aí já vai direto no meu... Em breve vai lançar a data certinho Mas não se preocupem, gente Em breve vai lançar a data Eu vou falar quando lançar Mas já garanto seu ingresso Antes que esgote Porque já tá vendendo... Tudo que vocês precisarem Todas as informações Tá aqui, ó Então corram garantir seu ingresso, ó É só vir aqui Comprar ingressos Clica aqui E... Enfim E...